Música Vital brigou, ganhou, botou pra correr o Cazares, chuta muito bem de fora, mas devolveu, boa bola pro Mantua, olha a chance do gol! Gol! Do Corinthians! Sabe de quem? Mantua é o nome da emoção, o primeiro dele nos profissionais, num contra-ataque que Matheus Vital ganhou na técnica, agora chega a Mantua, na saída do Fernando Miguel, com enorme categoria, chapa no cantinho, pra estufar a rede do Vasco, Mantua, o primeiro é sempre marcante! Ainda que seja um campeonato estadual forte como é o Paulista, olha a chegada do Mantua pra dentro da grande área, batida! GOOOOOOOL do Corinthians! Vai, Mantua, se consagra, meu garoto! Então tem Gamecam pra você agora, olha que legal, dá a impressão que é videogame, mas não é vida real, gente, é impressionante! Vai lá o Michael, cobrança, levantamento, vai para o desvio de cabeça, Roger Guedes deu pra trás, Mantua! GOOOOOOOL do Corinthians! Ele penteia, cruza, segunda trave, Jefferson tira, Rato na segunda bola, na sobra, é com o Duqueiroz, o rebote do Corinthians, Du, linda jogada, boa jogada, propitou, cruzou pra trás, Mantua! GOOOOOOOL do Corinthians! Ele cabeceia na costura da rede, no contrapé do Ronaldo por outro ângulo, venha, venha pro gol do Corinthians, que volta à ponta do campeonato, Mantua! 1x0 ainda hoje, Operário e Bahia, jogos da 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia que é o vice-líder, visitando o Operário. E vem o Corinthians, Duqueiroz, atravessou pro Mantua, tá dentro da grande era, clareou, pé direito, bateu, cruzado! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A arrancada do Duqueiroz, o passe pro Mantua, que abre espaço pela direita, clareia pro pé direito, bate cruzado, rasteira lá, dá um beijinho na trave antes de morrer do fundo do gol! E o Corinthians faz o segundo em Itaquera, Mantua vai na rede, vai Corinthians! E se lamenta porque sabe que era uma chance clara, que não pode desperdiçar, se tratando de um jogador da qualidade do Roger Guedes. Aí o Corinthians vem de novo, empolgou de outra vez o time, vai pro fundo, Piton no cruzamento, chegou no Mantua! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gustavo Mantua, GOOOOOOOL do Corinthians! GOOOOOOOL! Legenda por Sônia Ruberti